Música Ele de marido vira empresário, gostei da cor nem do produto Vou encerrar o expediente agora Se der problema eu vou arrancar seus cabelos lá da Tailândia Eu tô com medo de ficar lá sozinha Como que deixa o menino ir sozinho? Ele vai entrar, ele vai entrar Não é possível, todo mundo já foi, gente É mãe, você enrola muito Agora vambora, né? Vamos orar Música